Pega-se agora, tá bom? Primeira posição, vamos citar dois. Como que é a primeira posição? Pega-se em cima. Pega-se em cima. Pega-se em cima, bem. Em cada posição, vai fazer um plié. O que é o que vai fazer? Primeira posição, plié, e esticou. Abre a segunda, como é a segunda? Pega-se para fora. Plié de segunda posição, e esticou. Fechou a terceira, pega-se em cima de frente. Isso. Plié de terceira posição, e esticou. Quatro, um peço em cima de frente do outro. Muito bem. Plié de quarta posição, e esticou. Fechou a quinta. Pega-se em cima de frente do outro. Isso. Plié de quinta posição, e esticou. Fechou a terceira. Ótimo. Plié de sexta. Braço na quinta, relevé. E girou, 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 girou. Muito bom. Mão na cintura, abre para o primeiro. Combinado? Todo limpeão. Repara. Sete. Oito. Plié de primeira posição, e esticou. Abreu a segunda. Fechou a quinta. Plié de segunda posição, e esticou. Fechou a terceira. Perna direita na frente. Plié de terceira, e esticou. Quarta posição, e esticou. Plié de quarta, e esticou. Fechou a quinta. Muito bom. Plié de quinta posição, e esticou. Fechou a sexta. Postura. Plié de sexta, e esticou. Braço na quinta, e volto, relevé. E girou devagarinho. Pelo menos. Mão na cintura, e abriu a primeira posição. De novo, mais uma vez. Esticou, abre a segunda. Plié de segunda. Esticou, fechou a terceira. Perna direita, perna direita. Plié de terceira. Esticou, e esticou. Quarta posição. Plié de quarta. Esticou, e esticou. Quinta posição. Uma vez no nome. Plié de quinta. Esticou, e esticou. Fechou a sexta. Mão na cintura. Plié de sexta, e esticou. Abraço na multa, e volto, cada pé. Esticou. Bola da cintura. Abra a primeira posição. NaByte polvanes. Obrigada.